Quer dizer que você estava com saudade, é? Estava com saudade da minha pessoa? É que agora eu só volto a cada 200 mil inscritos para que as revelações sejam cada vez mais convincentes, não é verdade? E agora eu tenho uma nova! Agora eu tenho uma nova pra vocês! Você é maçãozinho, é, Nandamora? É maçom agora, Nandamora? Quer dizer que agora você é um maçom, é, Nandamora? Maçãozinho, é? Ah, Nandamora, criminoso! Devia estar na cadeia por causa disso, sabia, Nandamora? Se eu tenho alguma prova que você é maçom, Nandamora? Se tem alguma loja maçônica que você frequenta? Não! Mas eu ouvi a palavra de um gordinho no cu frosso com a piroca mússia na internet, Nandamora! Agora eu te peguei, hein, Nandamora? E tu não faz sentido com uma cruz na sua guitarra, né, Nandamora? Aham! Que tal, hein? Porque é cristão, é, Nandamora? É cristão! Ah, que Cristo, Nandamora! Que Cristo é esse, hein? Muito bem, com uma cruzinha na guitarra! E se você pegar um triângulo, Nandamora? A sua cara forma um triângulo, Nandamora! Que tal? Como é que você escapa de uma prova como essa, hein, Nandamora? Hein? Hein? Como é que você escapa disso, hein? Ah, comprando o Playstation, Nandamora, encanando os outros, é, incentivando a pedofilia, é, que é isso aqui? Celularzinho? Nessa hora? Alô? Eu, eu, eu queria falar com o, é, Maestro Boquete! É, mas eu conheço essa vozinha saliente, hein, que que é? Putinha vingativa, é? Que putinha vingativa, o quê? É, é... O que é o Otário, porra? Mas, para de brincadeira, Boquete, eu, eu queria te pedir um favor. Será que dá pra tirar aquele hangout que eu fiz com você no seu canal, né? Tá pegando muito mal ser entrevistado por, por um lixo humano que nem você, tem envolvimento com um maldito que nem você, ô Boquete! É, mas que putinha vingativa que é você, hein? Quando vai pedir a entrevista, é oferecido no Lolozinho, né? Agora quer que eu tire do ar, né? Seguei pra cadeira, Boquete! Tira logo do ar que eu tô perdendo muito inscrito, eu todo dia perdendo inscrito, Boquete! Eu ganhei uns, uns 8 mil haters do, daquele filho da puta daquele Lando Moura, mas agora eu tô perdendo isso todo dia, porra! Mas você ganhou 8 mil haters do Dano Moura, aquele bandido ilícito! Isso é muito bom! Foi o que eu ganhei também no meu canal, 8 mil, 8 mil haters do Dano Moura! Mas esses inscritos que eu ganhei não valem nada! É tudo maconheiro, esquerdista, abortista, até o todinho da internet que nem eu e você! Esses inscritos não servem pra nada, Boquete! Mas não é o meu vídeo que tá fudendo o seu canal, putinha ligativa! Não é o meu vídeo! É que você é o filho da puta duas caras, né? É o filho da puta duas carinhas, né? Você, umas semanas antes, fala que o Bolsonaro, né? É o filho da puta extremista, você diz que o Bolsonaro é igualzinho o Jean Wyllys, que é a mesma coisa, e depois oferece o seu lolózinho pra ele participar de entrevistia do seu canal, né? Aaaaaaah! Que legal! Agora você tá contra mim, né, seu filho da puta! Mas na hora de saborear o meu lolózinho delicioso, você quer, né, por dar entrevistinha a ele, né? É, seu filho da puta! Esses filhos da puta da direita tão descobrindo tudo, porra! Eu preciso parar de descer a lei no Bolsonaro, no Trump, essas coisas! É que você dá muita bandeira, né? Muita bandeira que você dá! O Dando Moura publicou uma foto do seu editor, o Diogo Vilas Boas, aí, rasgando elogios pro Tico Santa Cruz, né? Rasgando vários elogios com a foto abraçadinha com ele do Twitter! O que que é isso, hein? O que que é isso, hein? O que que é isso, hein? Que Cristo, hein? Aquele filho da puta do Dando Moura tá fudendo tudo! Tá jogando a merda toda no ventilador, porra! Eu não aguento mais essa merda! A foto do meu editor com o Tico Santa Cruz foi demais! Eu falei pra aquele merda não jogar elogio com o Tico Santa Cruz, mas não tem jeito! É que você é sacana, né, meu? Você é sacana! Primeiro você joga essa conversa aí pros seus inscritos do canal pra dizer que você... Tá falando, na verdade, é do Alexandre Frota, do Vinícius de Moraes e depois vende camisa do Dando Moura, né? Teus inscritos eles vão enchendo o saco, né? Vão vendo o negócio, o que que tá acontecendo de verdade, né? Puta merda! Você é muito frio da puta, né? Mas pelo menos você tá rendendo alguns dinheiros, né? Porra nenhuma, ninguém cumpre essa merda de camiseta do Tanto Moura, a loja tá falindo, o canal tá falindo, eu vendo as coisas com a qualidade escrota, com o preço alto pra caralho pra pegar esses imbeciles aqui, ah, meu Deus! Tá todo mundo indo comprar livro na livraria daquele filho da puta do meu fambora, puta merda! Em vez de comprar minhas besteiras imbecilizantes, ah, você sabe, né? Eu preciso vender muita coisa pra pagar os custos de 10 mil reais pro vídeo! Mas alguém cai ainda nessa mentira dos 10 mil reais pro vídeo, hein? É puta merda, hein? Tem que vender muito... Tem que enganar muita gente aí no Patreon pra conseguir, hein? Mas e aí, você aceitou o desafio do ilícito do bandido Mafabix pra sair do Anolibato e ir com ele aí numa favela de Budazates, com o cartazinho, falando, é? Ney Santos, bandido criminoso do PPCC, você decidiu sair do Anolibato pra fazer isso com o Dan do Moura, hein? Cê é louco? Pra ter minha família estuprada, queimada e morta pelo PCC? É... Aqui é o Otário, porra! O negócio é ficar no Anolibato, né? Narrando aquelas mesmas notícias que todo mundo já sabe, só que com palavrões. Oh, boy! Tá certo essa putinha Eu tô vendo que você é mesmo uma pessoa Muito honrada, muito digna De confiança mesmo Livrar o Brasil das coisas Muito bem Eu vou tirar um vídeo aqui do meu canal Mas eu queria saber Será que eu podia experimentar Esse lolozinho de novo Eu disse por nada Que ia esperar ele na parada Será que antes disso eu podia Experimentar esse lolozinho gostoso Mais uma vez Desligou Nem as putas imundas Do puteiro e agora Aquele cozinho delicioso Se esvaio de mim E como vocês sabem A minha Senatória Com a putinha amigativa Foi censurada Do Youtube Ai, ai, ai Agora só para maiores de Dezoito anos Ai, mas é uma cena Amossexual muito deliciosa Negustando aquele lolozinho Fedoreto Da putinha amigativa Ai, que delícia Tchau 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 Tchau